Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui Hoje eu vou deixar que você pode estar aí trocando o som de notificação aí do seu Moto Onimacro, certo? Então vamos lá! Primeiramente você vai estar acessando aqui as configurações aqui do seu Moto Onimacro Como eu sempre falo nos meus vídeos, caso as configurações não estejam aqui Você pode estar baixando e clicando nessa engrenadinha aqui do canto Você pode estar clicando nela aí E você vai estar vendo nessa funçãozinha aqui, som Você pode estar clicando aqui na função de som E você vai estar descendo e clicando aqui em avançado Você pode estar clicando aqui em avançado E vai estar aparecendo bem aqui Som de notificação padrão Você pode estar clicando e pode estar trocando ela aí Ou até mesmo aqui, se você vir em adicionar notificações Você pode estar colocando aí uma música que você tem aí salva no seu dispositivo Você pode estar clicando aqui em adicionar notificação Vai estar levando aqui para a área dos recentes E você pode estar colocando por aqui uma música Para estar tocando aí na notificação Caso você não queira, você pode estar escolhendo entre essas músicas aqui Pode estar escolhendo uma dessas para estar colocando aí como toque do seu dispositivo, certo? Mas o vídeo é esse, eu vou deixando por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu, fui!